Já é madrugada Me levanto e deito A noite pra mim é um martírio profundo O sincero cheio de cinza e bitucas São as testemunhas da noite de angústia Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam meu sono Do triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama As lágrimas roubam meu sono Do triste abandono do amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama